Deus conosco dia a dia, o mais completo Vamos celebrar a Missa de Aparecida Nesse domingo, dia do Senhor Estamos no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Queridos peregrinos, fiéis da nossa arquidiocese Devotos de Nossa Senhora Com alegria para todos vocês, um bom dia Bom dia Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Levante seu folhetinho assim, vamos saudar a padroeira do Brasil Salve Maria Salve Maria Sejam todos bem-vindos à Casa da Mãe E saudamos você também que reza conosco Pelo aplicativo Aparecida através da internet Que bom que estamos unidos em oração A partir de Aparecida Irmãs, irmãos queridos Deus é o amigo da vida Que nos ama e nos acolhe Queremos viver nesta graça e na amizade com o Senhor Que veio trazer sua salvação para todos E não faz acepção de pessoas Enxerga o coração e o esforço de cada um Que busca a mudança interior O Evangelho da liturgia desse 31º domingo Do tempo comum Vai nos falar do Zaqueu e de sua conversão A graça redentora transformou sua vida, sua casa e sua família O que o fez tornar-se discípulo Viver a alegria da fé Demonstrando generosidade e caridade Vamos ao encontro do Senhor E aprendamos a partilhar a vida, os dons e os bens Especialmente com os mais pobres e sofredores Rezemos hoje Por toda a nossa juventude neste dia nacional E também pelo segundo turno das eleições em todo o nosso país Que a Senhora Aparecida, nossa Mãe e Padroeira Interceda por nós E nos cubra com o seu manto protetor Com o canto de abertura Vamos iniciar a nossa Eucaristia Acolhendo a procissão de entrada Cantemos com ele velto Com o coral dos Romeiros Te amarei Senhor Bem bonito, todo o povo Me chamaste para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás E puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti Levantando o seu folheiro, o seu braço lá no alto Te amarei Senhor Te amarei Senhor Eu só encontro a paz e alegria Bem perto de Ti Te amarei Senhor Te amarei Senhor Te amarei Senhor Eu só encontro a paz e alegria Bem perto de Ti Eu pensei Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta Eu pensei na fuga esconder-me e ir longe de Ti Mas Tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti Agora todos, bem forte, bonito Te amarei Senhor Te amarei Senhor Eu só encontro a paz e alegria Bem perto de Ti Com fé Te amarei Senhor Te amarei Senhor Eu só encontro a paz e alegria Bem perto de Ti Quem preside a nossa Assembleia Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz de Deus nosso Pai O amor de Jesus nosso irmão E a força consoladora do Espírito Santo E esteja Que seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Deus nos reúne no amor de Cristo Amém 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 Que sois a verdade que ilumina os povos Pedade, pedade, pedade de nós Senhor Pedade, pedade, pedade de nós Senhor Que sois a vida que renova o mundo Pedade, pedade, pedade de nós Senhor Pedade, pedade, pedade de nós Senhor Deus de bondade e de amor tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Glória a Deus Nosso louvor a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus nos altos céus Paz na terra aos seus amados A vós louva o rei celeste Os que foram libertados Deus e Pai nós os louvamos Adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dão nos agradecemos Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Adoramos o seu folhetinho Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Vós de Deus Cordeiro Santo Nossas culpas perdoai Vós que estáis junto do Pai Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendei nosso clamor Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino De Deus Pai no esplendor Glória Glória a Deus 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 Oremos Juntamente com as intenções Que foram lembradas Que estão aqui no nosso altar Mais uma vez Apresentemos ao coração do Pai Aquela intenção que cada um Traz no seu coração Pela qual quer rezar Nesta Eucaristia E em comunidade De irmãos e irmãs Vindo de vários lugares Diferentes Rezemos uns pelos outros Lembrando de maneira especial Daquelas pessoas que pediram As nossas orações Eu coloco aqui A intenção particular Pelo falecimento de Vander Lúcio de Oliveira Falecido ontem Lá em Belo Horizonte Ó Deus de poder e misericórdia Que concedeis aos vossos filhos e filhas A graça de vos servir como devem Fazer corramos livremente ao encontro das vossas promessas Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Podemos nos sentar Queridos A liturgia da palavra Deus nos fala Vamos ouvir O Senhor E sua boa nova De salvação Que revela O intenso amor De Deus Por nós E vai transformar A nossa vida Ouçamos as leituras Leitura do livro da sabedoria Senhor O mundo inteiro diante de ti É como um grão de areia na balança Uma gota de ovário da manhã Que cai sobre a terra Entretanto De todos tem compaixão Porque tudo podes Fechas os olhos Aos pecados dos homens Para que se arrependam Sim Amas tudo o que existe E não despreza Nada do que fizeste Porque se odiasse alguma coisa Não as teria criado Da mesma forma Como poderia Alguma coisa existir Se não a tivesse querido Ou como poderia ser mantida Se por ti não fosse chamada A todos Porém Tu tratas com bondade Porque tudo é teu Senhor Amigo da vida O teu espírito Incorruptível Está em todas as coisas É por isso Que corriges Com carinho Os que caem E os repreende Lembrando-lhe Seus pecados Para que se afastem Do mal E creio em ti Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Bendirei eternamente Vosso nome Para sempre Ó Senhor O louvarei Bendirei eternamente Vosso nome Para sempre Ó Senhor O louvarei Ó meu Deus Quero exaltar-vos Ó meu Rei E bendizer o vosso nome Pelos séculos Todos os dias Averei de bendizer-vos E de louvar o nosso nome Para sempre Bendirei eternamente O vosso nome Para sempre Ó Senhor Ó Senhor O louvarei Misericórdia E piedade É o Senhor Ele é amor É paciência É compaixão O Senhor É muito bom Para com todos Sua ternura Abraça Toda criatura Bendirei eternamente O vosso nome Para sempre Ó Senhor O louvarei Que vossas obras Ó Senhor Vos glorifiquem E os vossos santos Com louvores Vos bendigam Narrem a glória E o esplendor De vosso reino E saibam Proclamar Vosso poder Bendirei eternamente O vosso nome Para sempre Ó Senhor O louvarei O Senhor O Senhor É amor fiel Em sua palavra É santidade Em toda obra Que Ele faz Ele sustenta Todo aquele Que vacila E levanta Todo aquele Que tombou Bendirei eternamente O vosso nome Para sempre Ó Senhor O louvarei Leitura da segunda Carta de São Paulo Aos Tessalonicenses Irmãos Não cessamos De rezar Por vós Para que o nosso Deus Vos faça Dignos De sua Vocação Que Ele Por seu poder Realize Todo o bem Que desejais E torne Ative A vossa fé Assim O nome Do nosso Senhor Jesus Cristo Será glorificado Em vós E vós Nele Em virtude Da graça Do nosso Deus E de nosso Senhor Jesus Cristo No que se refere A vinda De nosso Senhor Jesus Cristo E a nossa União Com Ele Nós vos pedimos Irmãos Não deixeis Tão facilmente Transformar A vossa Cabeça Nem vos alarmeis Por causa De algumas Revelação Ou carta Atribuída A nós Afirmando Que o dia Do Senhor Está próximo Palavra do Senhor Graças a Deus Vamos ficar de pé Para aclamar O Santo Evangelho Cantando Aleluia 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 Quem no Filho crê e confia, Ele encontra a vida eterna Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade Havia ali um homem chamado Zaqueu Que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico Zaqueu procurava ver quem era Jesus Mas não conseguia por causa da multidão Pois era muito baixo Então ele correu à frente E subiu numa figueira para ver Jesus Que devia passar por ali Quando Jesus chegou ao lugar Olhou para cima e disse Zaqueu, desce depressa Hoje eu devo ficar na tua casa Ele desceu depressa E recebeu Jesus com alegria Ao ver isso Todos começaram a murmurar dizendo Ele foi hospedar-se na casa de um pecador Zaqueu ficou de pé E disse ao Senhor Senhor Eu dou a metade dos meus bens aos pobres E se defraudei alguém Vou devolver quatro vezes mais Jesus lhe disse Hoje a salvação entrou nesta casa Porque também este homem É um filho de Abraão Com efeito O filho do homem Veio procurar e salvar O que estava perdido Palavra da salvação Glória a vós Senhor Quem tem lugar pode sentar-se Prezados irmãos e irmãs Está aí a palavra de Deus mais uma vez Colocada para nós É sempre luz que nos ilumina Que nos mostra o caminho Que nós devemos seguir E o que nós podemos Trazer para nós hoje Da palavra de Deus Que nós estamos acolhendo Nesta celebração Primeiro Na primeira leitura O grande amor que Deus Revela por cada um de nós Por cada obra criada Deus Como diz o autor É o amigo da vida E ama todas as coisas E de todos tem compaixão E chama Para corrigir Para divertir Para a conversão Para a mudança da vida Deus Nos ama profundamente A cada um de nós E nos mostra E nos mostra Os nossos pecados Para que possamos então Mudar de vida E buscar a direção Que Ele nos indica Para nós seguirmos Ele vem ao nosso encontro No evangelho Que nós acolhemos São Lucas Coloca para nós Essa passagem de Jesus Para o Jericó Ele estava Atravessando a cidade Ali havia um homem Chamado Zaqueu Que era chefe Dos cobradores De impostos Os cobradores De impostos Eram considerados Pecadores públicos Porque Ao cobrar o imposto Ao receber o imposto Para o Império Romano Eles também Roubavam um pouco Do imposto cobrado Em benefício próprio E o Zaqueu Era Um dos coordenadores Desse grupo Era muito rico Mas tinha ouvido Falar de Jesus Será o que Ele ouviu Falar de Jesus Que lhe chamou Tanto atenção Aí Despertou no Zaqueu O desejo De ver Quem era Jesus Quem é esse homem Quero vê-lo Mas ele era De estatura baixa E Jesus Sempre cercado Por uma multidão Ele não conseguia ver Ele esquece Ele não liga Porque era muito rico Porque era Sei lá Importante Tinha uma posição alta Na sociedade Mas ele corre A frente E sobe Numa árvore Quando ele passar Por aqui Aí eu estou Num lugar privilegiado Eu vou vê-lo E qual foi a surpresa Do Zaqueu Chegando Ao lugar Jesus olha Para cima E diz Zaqueu Jesus conhecia Quem era o Zaqueu Né Já sabia Quem era o Zaqueu Zaqueu Desce de pressa Porque hoje Eu devo ficar Na sua casa A gente consegue imaginar A surpresa Do Zaqueu Né Jesus Sempre cercado Por aquela multidão E ele Um pecador Público Né Queria ver Jesus Mas Jesus O viu primeiro São João nos diz Não fomos nós Que amamos a Deus Deus nos amou Primeiro Ele diz Hoje Eu devo ficar Na sua casa Você não só vai me ver Como vamos poder Conversar Ele desceu E acolheu Jesus Com alegria Acolheu Jesus De coração E aquela acolhida Faz com que Zaqueu Procure um novo Modo de vida Senhor Eu vou dar a metade Dos meus bens Aos pobres Ele era muito rico Se defraudei Alguém Vou devolver Quatro vezes mais Clarinha Ia sobrar Muita coisa Para ele Mas olha A mudança De vida Né Jesus Naquela noite Passou Com Zaqueu E lá Ele evangelizou Anunciou O reino Para Zaqueu Para Zaqueu Hoje A salvação Entrou nessa casa Porque esse homem Também É um filho De Abraão Aquela multidão Que acompanhava Jesus Ao ver Jesus Dizendo Que vai hospedar Na casa Do Zaqueu Eles murmuram E reclamam Poxa Estamos acompanhando Desse homem E ele não se oferece Para hospedar Na nossa casa E vai para a casa De um pecador Olha o julgamento Né Mas um pecador Que buscava A conversão Que buscava Uma mudança De vida Não estava Satisfeito Com aquela vida Que ele estava Levando Ele queria Algo novo E Percebeu Que Jesus Poderia trazer Para ele Esse algo novo Por isso Acolheu Com alegria E encontrou A felicidade Na sua vida Quantas vezes Também Jesus Nos diz No nosso Caminhar Do dia a dia Né Eu quero Hospedar No teu coração Nosso coração É a casa Que Jesus Quer ser Hospedado Quantas vezes Nós fechamos O coração Para Jesus E não acolhemos Por quê? Porque acolher Jesus Exige Uma mudança De atitude Exige Atos Concreto Exige Renúncia Exige Entrega Total Quem quer Me seguir Renuncia A si Mesmo Tome A cruz Cada dia E vem Comigo Mas como É difícil Para nós Muitas vezes Renunciar Aos nossos Projetos Pessoais Ficamos Presos Nas nossas Coisas Nos nossos Projetos E deixamos De lado Aquilo que é O projeto De Jesus Que nos envia Para sermos Testemunhas Do amor Da verdade Do evangelho Para ajudarmos A tornar o reino Presente No meio De nós Mas Nós nos Fechamos E vamos Dar ouvido Para outras Vozes Que vêm Ao nosso Encontro Nos fazendo Propostas Diferentes Por isso São Paulo Vai dizer Na segunda Leitura Para nós Não deixe Perturbar A vossa Mente Com essas Coisas Nós rezamos Constantemente Por vocês Para que vocês Permaneçam Firmes Na vocação Que vocês Foram Chamados O cristão É chamado Para a Paz Para anunciar O reino O amor Então não Deem ouvidos Não deixe Transtornar A vossa Cabeça Por Ah Eu tive Uma visão Ah Os apóstolos Escreveram Tal Carta Não O dia Do senhor Está próximo Não se Assustem Com isso Não Permaneçam Fieis E firmes Perseverantes Naquilo Que é o Chamado Do senhor Do anúncio Do reino Da construção Desse reino Por isso Nós precisamos Então Cada dia Abrir o coração Deixar Que Jesus Se hospede No nosso coração E ouvir O que Que Jesus Nos fala Lá no silêncio Do coração Para que juntos Nós possamos Então Fazer Acontecer O reino De Deus Que ele Veio trazer Para nós Que Maria Nossa mãe Nos ajude Então A termos Coragem De subir Na árvore Para ver Jesus Mas Tomamos Consciência Que ele Nos amou Primeiro Ele Nos chamou Primeiro Então Vamos Acolhê-lo E vamos Escutar O que Ele tem Nos dizer E ele Continua Dizendo Amem uns Aos outros Como eu Os tenho Amado Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para Sempre Seja Louvado Renovemos Renovemos O nosso Compromisso De fé Creio em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E Sepultado Desceu A nação Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro Dia Subiu aos céus E está Sentado A direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há de Vida Judgar Os Vivos E Os Mortos Creio Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém Ó Pai Vosso Filho Jesus Em sua Misericórdia Acolheu Azaquiel E o Transformou No Amor Acolhei As Preces Do Vosso Povo Que Os Amam Mas Precisa De Vosso Auxílio Ouvir Nos E Após Cada Prece A Nossa Resposta Será Por Vosso Amor Ouvi Senhor Nosso Clamor Por Vosso Amor Ouvi Senhor Nosso Clamor Confirmai Vossa Igreja Em sua Missão E Inspirai O Papa Os Bispos E Todos Os Ministros Do Evangelho Para Que Sejam Firmes Alegres E Fieis Por Vosso Amor Ouvi Senhor Nosso Clamor Fazei Com Que Nosso Coração Transborde De Conversão E De Generosidades Semelhante Ao Desaqueu Por Vosso Amor Ouvi Senhor Nosso Clamor Fortaleceis Os Cristãos Que Vivem Em Lugares Mais Difícios E Exigentes E Que Jamais Percam A Esperança E a Coragem Do Testemunho Por Vosso Amor Ouvi Senhor Nosso Clamor Olhai Com Amor Para Vossa Juventude Que Sua Alegria Contagie Nossa Comunidade E Tenha Sempre O Vigor De Vosso Amor E A Coragem Da Fé Por Vosso Amor Ouvi Senhor Nosso Clamor Tornai Fecundos A Dedicação E Ao Trabalho De Todos O Que Estão Fazendo O Sínodo Se Realizar Em Vossa Igreja Por Vosso Amor Ouvi Senhor Nosso Clamor Conduzi Vossa Igreja Nos Caminhos Do Diálogo E Da Sinodalidade Afim De Que Ela Seja No Mundo Sinal De Unidade E Testemunho Vivo Da Comunhão Entre Vossos Filhos E Filhas Por Vosso Amor Ouvi Senhor Nosso Clamor Senhor Deus E Pai Vós Que Viestes Ao Encontro De Nossa Humanidade Ajudai-nos A Vos Acolher E Assim Alcançarmos Vossa Salvação Por Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Amém Irmãs E Irmãos Queridos É a liturgia Eucarística Momento De Partilhar De Agradecer Com os dons Do pão E do vinho Vamos Apresentar Nesta mesa Santa Nossa Vida Nossas Famílias As Romarias Vamos Vamos Ofertar Você Que É Da Nossa Família Dos Devotos Você É Uma Testemunha Missionária Obrigado Pelo Seu Gesto Fraterno De Partilha Enquanto Nós Cantamos Com o Coral Dos Romeiros Com a Nossa Equipe Ou Dirigindo-se Aos Cofres Faça Esse Gesto Concreto De Ofertório Agora E você Rezando Conosco Pela Internet Também Pode Colaborar Fazendo Sua Oferta Tornando-se Um Membro Da Família Dos Devotos Doe Partilhe Obrigado Pela Sua Caridade E Solidariedade Número 20 Do Nosso Folheto Tornando-se Tornando-se Oremos Irmãos Irmãs Para que o nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para a glória Do Seu Nome Para o Nosso Bem E De Toda Santa Igreja Ó Deus Que Este Sacrifício Se torne Uma Oferenda Perfeita Aos Vossos Olhos E Fonte De Misericórdia Para Nós Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Corações O Nosso 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 É Nosso Devere Nossa Salvação É Justo E Nos Faz Todos Ser Mais Santos Louvar A Vós Ao Pai No Mundo Inteiro De Dia e De Noite Agradecendo Com Cristo Vosso Filho Nosso Irmão É Ele O Sacerdote Verdadeiro Que Sempre Se Oferece Por Nós Todos Mandando Que Se Faça A Mesma Coisa Que Fez Naquela Ceia Derradeira Por Isso Que Estamos Bem Unidos Louvando E Agradecendo Com Alegria Juntando Nossa Voz A Voz Dos Anjos E A Voz Dos Santos Todos Para Cantar Santo 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 Senhor Deus Do Universo O Céu E A Terra Proclamam A Vossa Glória Rosana 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 No Alto Dos Céus Rosana 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 No Alto Dos Céus Bendito Que Vem Em Nome Do Senhor Rosana 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 Vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós vivendo conosco no Cristo falando conosco por Ele mandai Vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo mandai vosso Espírito Santo na noite em que ser entregue sendo com seus apóstolos Jesus tendo pão em suas mãos olhou para os céus deu graças o partiu e o deu a seus discípulos dizendo comai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados fazer isto em memória de mim eis o mistério da nossa fé toda vez que se come deste pão toda vez que se bebe deste vinho se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta recordamos ao Pai neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor sua ressurreição e ascensão nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida este vinho que nos salva e dá coragem recebei ó Senhor a nossa oferta e quando recebemos pão e vinho corpo e sangue dele oferecidos o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor o Espírito nos una num só corpo protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz caminhamos na estrada de Jesus dai ao Santo Padre e ao Papa Francisco ser bem firme na fé e na caridade e ao Orlando que é bispo desta igreja muita luz para guiar o seu rebanho caminhamos na estrada de Jesus esperamos entrar na vida eterna com a virgem mãe de Deus e da igreja os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos esperamos entrar na vida eterna a todos que chamassem para outra vida na vossa amizade e aos marcados com sinal da fé abrindo os nossos braços acolheios que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes a todos dai a luz que não se apaga e a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso por Cristo com Cristo e em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre amém 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 e nesta unidade do Espírito Santo Com muita fé, com muito amor e confiança Mais uma vez queremos rezar como o Senhor Jesus nos ensina Pai nosso Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Senhor Jesus Cristo Vosso corpo a sangue que vamos receber Não se torna em causa de juízo e condenação Mas por vossa bondade Seja um sustento e remédio para a nossa vida Nós somos felizes Irmãos e irmãs Porque mais uma vez Convidados A participarmos desta ceia Onde o próprio Jesus Se faz o nosso alimento Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o nosso pecado Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Que o corpo e o sangue do Cristo Nos guardem para a vida eterna Amém Queridos É momento da nossa comunhão O Senhor vem ao nosso encontro Vamos receber Jesus no pão da vida Deixar que a sua graça Nos vivifique Nos transforme Para que nos comprometendo com a Eucaristia Nós possamos fazer um mundo melhor Mais feliz Um mundo irmão Para todos Proxime-se dos corredores centrais da Basílica Diante do ministro Faça a sua comunhão Você que participa Reza conosco pela internet Esteja sempre unida em Cristo Faça também a sua comunhão espiritual Enquanto comungamos Vamos cantar Número 32 do nosso folheto Na mesa sagrada Se faz unidade No pão que alimenta Que é pão do Senhor Formamos família Na fraternidade Não há diferença De raça ou de cor Importa viver Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Importa viver Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Chegar junto à mesa É comprometer-se É a Deus converter-se Com sinceridade O grito dos pobres Devemos ouvir Em nome de Cristo Em nome de Cristo Amar e servir Em nome de Cristo Importa viver Senhor Unidos no amor Unidos no amor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Importa viver Senhor Unidos no amor Na participação Na participação Vivendo em comunhão Importa viver Senhor Unidos no amor Unidos no amor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Investe em comunhão Aliás no amor Amém. Amém. É sempre nossa ação de graças, agradecer a palavra que ouvimos, o pão que comungamos, agradecer porque Deus é o amigo da vida, porque Ele muito nos ama, nos acolhe, agradecer por Maria ser nossa mãe, agradecer pela vida da nossa juventude hoje, nesse domingo, nesse dia nacional, agradecer o mês missionário, mais um mês nós estamos encerrando, e vamos agradecer porque o Senhor enxerga também a nossa vida, o nosso coração, quer nos oferecer a sua graça salvadora, por todos esses motivos, porque Deus é bom, o tempo todo, tem compaixão de nós, nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, e quase nas proximidades do Congresso Eucarístico Nacional, que se realizará de 11 a 15 de novembro próximo, lá em Olinda, no Recife, Pernambuco, nós nesta sintonia, e no desejo e no compromisso de que haja pão, em todas as mesas, assim rezamos, graças e louvores sejam dados a cada momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidades sem limites. Oremos. Amém. Ó Deus, frutifiquem em nós a vossa graça, a fim de que preparados por vossos sacramentos, possamos receber o que prometem, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora mais uma oportunidade, para a gente buscar sempre a mudança de vida, na companhia da Mãe Aparecida, porque ela nos leva até o Seu Filho Jesus, e Nossa Senhora enxerga também o Seu esforço de estar aqui hoje, nesse santuário. Por isso, estenda a sua mão em direção à imagenzinha querida, aqui no altar central, renovemos nosso amor e devoção, peçamos a proteção da Mãe Aparecida para a juventude, para o povo brasileiro, para a nossa pátria, rezando a consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais de inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, para o saldo aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louva e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, os ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, e dar-vos graças do céu, por toda a eternidade, assim seja. Amém. Pedindo a bênção para a Mãe querida. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, Aparecida, Toda a igreja está forte, o Senhor nos abençoa, ó Mãe querida, Nossa Senhora, Aparecida, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus, enriquecei vossos filhos e filhas com os tesouros de vossa misericórdia, e concedei-lhes a paz e a segurança, que, exaltando em ação de graças, com alegria vos louvem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora, Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, por intercessão de São José, Patrono da igreja, abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Temos todos um bom dia, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E agora bem bonito, manifestando a nossa alegria, que é devoto da Padroeira do Brasil, diga eu. Salva de palmas, a Nossa Senhora. Viva a Senhora Aparecida. Viva a Rainha e Padroeira do Brasil. E agora mais forte, mais palmas, mais bonito. Viva Cristo. Viva o Santíssimo Redentor. Viva os Romeiros de Nossa Senhora. Viva a Nossa Juventude. Bom domingo, bom dia para você. Nosso canto final, nos despedindo, e após a bênção, para os objetos de devoção e piedade, para a sua Romaria. Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. viva a Virgem Imaculada. Viva a Virgem Imaculada. Ó Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança. Oh Senhor